E olha, um jovem de 19 anos foi assassinado enquanto saía de casa na região norte de Rio Preto. Ele saía de moto quando foi atingido por vários tiros. A Joyce Cremonese atualiza esse caso pra gente. Joyce, é com você. Pois é, Sandro. Esse jovem aí de 19 anos, ele estava saindo de casa. Inclusive, segundo o boletim de ocorrência, ele teria dito para o avô que ia dar uma volta de moto. E quando ele estava, então, tirando a moto ali da garagem, já no portão, então, aconteceu aí que parou um carro, segundo as informações, e que esse carro estaria ali estacionado já fazia uns 10 minutos, como se estivesse mesmo aguardando esse jovem sair de casa. E quando ele estava saindo, um homem desceu do carro e aí, então, acabou alvejando esse jovem, o Guilherme Leonel Duarte, de apenas 19 anos. Esse crime foi no Jardim Etempe, aqui em São José do Rio Preto, por volta das 8 horas da noite, um horário ali pro domingo, né, Sandro, de movimento ainda. E fica aí, então, né, o que chama a nossa atenção, Sandro, é que é mais um jovem de apenas 19 anos que foi executado aqui em Rio Preto. A semana passada a gente mostrou um adolescente de 17, que havia permanecido um tempo na Fundação Casa, e também um rapaz, se eu não me engano, de 27 anos, também execuções. Quem São José do Rio Preto tem muitos casos como esse. Aliás, semana passada eu havia falado, né, a característica é da idade, muito jovem, né, a vítima desse tipo de caso. A gente continua acompanhando a investigação da polícia, tá bom? Muito obrigado, Joyce, pelos detalhes ao vivo, aqui no Primeiro Impacto Interior.